Durante seu depoimento, Antônio José da Silva contou em detalhes como teria cometido o crime. Segundo ele, o casal esteve no festejo de Santo Antônio de Pádua, em Trizidela do Vale, e por volta das 22 horas deixou o local, sem ingerir bebida alcoólica, e foram direto para um bar no bairro Matadouro, em Pedreiras. Tomaram duas cervejas, sendo que o mesmo misturou a bebida com conhaque. Antônio afirmou à juíza Larissa Tupinambá que os dois estavam bem e não tiveram nenhuma discussão. Saíram para uma seresta na Rua da Estrela e depois foram para o Clube do Chacal, onde, segundo o acusado, ficaram até as duas da madrugada. Até esse horário, já teriam ingerido oito cervejas. O réu também falou sobre a motivação do crime. Antônio José disse que, ao chegar em casa com Aidenê Ferreira, a mesma teria dito que iria para casa, por volta das 2 horas e 40 minutos da madrugada do dia 5 de junho do ano passado. Uma discussão foi iniciada porque ele queria que ela continuasse na casa dele. O acusado lembrou que, durante a tentativa de Aidenê deixar a casa, ele ficou o tempo todo tentando impedi-la, momento que, segundo Antônio José, Aidenê teria ido até a cozinha e voltou com uma faca peixeira, o ameaçando de uma certa distância. Mas o mesmo afirmou que teria tomado a arma das mãos da vítima por duas vezes e, na terceira tentativa, ela o golpeou no pescoço. Nesse momento, o acusado teria entrado em contradição, quando, em seu depoimento na delegacia, segundo os autos do processo, teria dito que conseguiu tomar a faca das mãos de Aidenê e começou a golpeá-la, conforme relatou a juíza Larissa Tupinambá. Antônio José voltou a dizer que sua companheira o teria ferido com a peixeira, no lado direito do pescoço, e, após uma luta corporal, ele assumiu que teria aplicado vários golpes com a peixeira em Aidenê, que causou a sua morte. O réu ainda falou sobre a suposta tentativa de suicídio. Após mandar um aparente chamar a polícia para se entregar, ainda tentou tirar a própria vida, segundo ele, usando uma faca de serra que estava sobre uma mesa, perindo o peito esquerdo, onde foi contido por um policial militar. A Aidenê Ferreira da Conceição Barbosa foi assassinada com dez facadas, nove no pescoço e uma no tórax. O crime aconteceu no residencial Porto Seguro, em Pedreiras. O réu foi condenado a 19 anos de reclusão em regime fechado. Veja o momento em que a juíza da terceira vara, Larissa Tupinambá, lê a sentença. ...segundo, inciso 6 do Código Penal Brasileiro. Resta-me, então, aplicar-lhe a sanção pertinente, na medida exata para a reprovação, prevenção e repreensão do crime praticado, pelo que, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Estatuto Repressivo, passam a causar-lhe a pena. O réu, embora tecnicamente primário, agiu com intenso dolo à prática do crime, desejando a execução do delito e escolhendo instrumento e modo de agir que tornavam certa a consumação de seu intento criminoso. Matou uma pessoa por causa abjeta, simplesmente porque a mulher, com quem mantinha um relacionamento, não cedeu aos seus caprichos e resolveu ir embora, recusando-se a dormir com ele, seccionando com sua ação a trajetória da vitimada. Demonstrou possuir personalidade agressiva, em atitude racional, desmedida e desproporcional, optando por um ataque feroz diante de um simples desagrado. A sua conduta pregressa depõe pela reflexão de agressões no âmbito doméstico, inclusive com a mesma pessoa. O comportamento da vítima, de acordo com o apurado no feio, não contribuiu para o aperfeiçoamento do ilícito. As circunstâncias do ocorrido revelam que foi empregado o meio e escolhida a conjuntura que linavam as chances de defesa, na proporção em que não se oportunizou ofendida qualquer reação diante da quantidade de golpes e dos lugares atingidos. Dessa forma, atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo de a pena base acima do mínimo legal em 19 anos de reclusão. Passa a considerar a existência de circunstâncias legais genéricas e de causas especiais de aumento ou diminuição da reprimenda. A confissão, exalada na instrução criminal, foi tese de defesa, vez que antecedeu e tentou justificar a presença de um excludente, sendo, pois, imprastável para agrandar a pena. Desta feita, em face da inexistência de atenuantes, agravantes ou de causas capazes de influir na sanção, torna a pena definitiva em 19 anos de reclusão. O regime fixado para o cumprimento da pena é inicialmente fechado, de acordo com o artigo 33, parágrafo 2º, a linha A, do Código Penal brasileiro. Presentes os pressupostos da prisão cautelar, mantenham a preventiva necessária para assegurar a aplicação da lei penal até por força da condenação. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu nos rodos culpados e espessa-se guia de execução. Dizendo o réu de custos, tendo em vista que é pobre, registre-se e façam-se as comunicações de estilo. Saem as partes intimadas desta decisão, publicada no Salão do Júri de Pedreiras, onde se reuniu o Tribunal do Júri deste município, no dia 6 de junho de 2017. Juíza Marissa Rodrigues Tupinambá Castro, que é o presidente do Tribunal do Júri.